Fala galera, Diego aqui para mais um vídeo do canal de Geek's Class, hoje eu vou trazer aqui uma finalizaçãozinha que eu uso bastante e ela tem bastante efetividade, inclusive eu vou até mostrar ela aqui, como eu executei ela hoje no treino, né? Então eu vou mostrar aqui para você como que ela funciona e como fazer ela, beleza? Então vamos lá na posição, bom, estou aqui com o meu oponente, geralmente ele está passando meia guarda, entendeu? Ou ele está passando guarda e eu estou com o pé no quadril, então o que acontece aqui, geralmente quando eu estou nesse tipo de situação, eu vou botar na meia aqui, continuo usando a zigagem aqui, continuo usando o meu escudo, eu sempre fico com essa mão aqui, tá? Porque aqui eu tenho como quebrar a postura do meu oponente, meu oponente tenta subir, eu quebro a postura dele, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, vou entrar a mão lá dentro, a mãozinha já está lá dentro, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou liberar e vou trazer ele para cima de mim aqui, vou liberar a pressão que está no meu joelho lá e vou trazer ele para cima de mim, esse é o momento que eu engato a posição, geralmente quando ele vem para cima de mim, o que eu faço? Eu estico a perna para fora e essa mão aqui, eu vou por cima, colocando a cabeça dele dentro desse espaço aqui do meu braço aqui, então eu vou fazer o movimento de novo, estou aqui rolando com o cara aqui, o cara começa a dar pressão, eu faço isso aqui, jogo a cabeça dele lá para dentro, depois que eu jogo eu tenho que fechar aqui, vira aqui Igor, fechei, ele não pode mais sair, beleza? Aqui ele está preso, se ele passar minha guarda ele vai estar estrangulado, se ele passar minha guarda eu vou abraçar ele aqui, vou continuar a pressão até finalizar, se ele não passar eu termino o estrangulamento como no vídeo, joguei a cabeça lá dentro, fechei, vou só com a mão direita lá, vira aqui mais Igor, vou só com a mão direita lá dentro e vou abraçar a cintura dele dando a pressão, perfeito? Então, estou lá, vou aliviar a pressão do joelho, ele vai vir para cima de mim, nesse momento que ele vem, eu jogo a cabeça dele e abro o cotovelo para ganhar esse espaço aqui, então estou lá, ele veio, abri a cabeça e joguei lá dentro, agora eu posso só dominar o ombro, dar a pressão, posso abraçar a cintura e dar a pressão e finalizar, perfeito? Eu levei esse estrangulamento quando eu era faixa roxa, primeira vez que eu perdi na faixa roxa, eu levei esse estrangulamento de bola rodada e até então eu nunca tinha perdido, fiquei boladaço, puto da vida e fui tentar entender como que isso funcionava, fui aprender, fui procurar na internet, achei e desde lá eu venho usando, venho usando nos treinos, sempre com posições de variação diferentes, mas basicamente o movimento é esse e o estrangulamento é esse, então espero que tenha ajudado aí, espero que dê para colocar no seu jogo, se não der, tente uma variação de outra posição e é isso aí, beleza? Se ainda não me segue no Telegram, galera, segue lá, estou postando vídeo diariamente agora no Telegram, no Instagram, vou voltar a postar essa semana e se ainda não baixou meu ebook, link está aí na descrição e vamos que vamos, foco, sprint, determinação, osso!